Chico Xavier se tornou um personagem muito forte, tão forte que isso fez com que você repetisse não mesmo o papel, mas sob uma ótica espírita de novo, um outro filme espírita. Foi, foi. E isso, você gosta disso? De repente se ver, ter sua imagem associada a um determinado tema? Gosto. Gosto? Gosto porque sempre me faz bem. Ele fez mais bem do que nunca. Ele me mudou. Foi mesmo. A sua pessoa, Nelson? É muito... Ele é muito grande. Para que eu, pequeno como sou, não mude. Ele é muito grande. A oportunidade que nos foi concedida hoje. O que mudou exatamente em você, depois de Chico Xavier? É meio presunçoso eu dizer isso, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu devia ter aprendido isso mais cedo. E onde você vê isso? Esse seu lado melhor? Eu estou... Eu estou mais tolerante, eu estou mais calmo, eu estou mais disposto a entender o outro. Eu estou mais generoso. Eu era chatíssimo, eu era uma peste, comparado com o que eu sou agora. Não, é verdade. Eu... Ele me... Inclusive a dimensão espiritual que ele me deu, ele... Eu sempre... Eu sempre me envolvi muito com o problema material. O marxismo me levou para outras coisas, para outros caminhos. E eu recusava... Um lado espiritual que todos temos, né? Que o humano tem. Eu sempre reprimi isso, ou zombei disso, ou desprezei isso. E isso é metade, né? Você se tornou espírita? Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Porque eu sempre... Eu sempre admiti a existência dessas duas dimensões, essa comunicação. Desde criança. Embora não praticante. É. No momento da vida que eu estou, essa dimensão de espiritualidade ganhou... O tamanho que ela precisa, que ela deve. Eu doai as nossas dívidas. Eu oro. Assim como perdoamos aos nossos... Eu faço minha prece todas as manhãs. E você não fazia isso antes? Não. Mudou em alguma... Em alguma coisa também o ator, a sua arte? Eu acho que sim, porque me deu... Me deu uma capacidade maior de me entregar. Ao isso que eu estava falando da fantasia. Me deu uma... Uma generosidade maior. Para ser fiel ao que eu vou interpretar. Mas pode ter a ver também com a maturidade. A própria maturidade que chegou. Sem dúvida. Nelson Xavier, para terminar um projeto assim, próximo, futuro, profissional. Eu quero fazer uma espécie de palestra. Eu não sei, eu não tenho nome ainda. Sobre Chico. É mesmo. Chico tomou conta da sua vida, né? Tomou. Um sonho, Nelson Xavier. Eu quero deixar todo mundo bem. Quando eu me for. Uma cor. Amarelo. Laranja. Um nome. Viana Drummond. Ai, que bonitinho. Nelson Xavier. Obrigada, viu? Obrigado a você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. No Coro de Nome. Foi um prazer. Até semana que vem. E nósisesmos um prazer. E aí E aí E aí E aí E aí